Mãe, beijo seu irmão, se você não quiser apanhar mais. Mãe, eu já dei. Agora eu vou, acabei de dar dois. Eu quero ver, eu não vi não. Bora. Agora vai você. Eu não vou mandar mais não, é pra... É um dar um, outro dar outro. Mãe, eu não quero não. Beijo seu irmão. Vá, vá. Brindão, não faça eu ter mais raiva de você, não. Vá. Agora diga que ama ele. E você diga que ama sua irmã. E eu. Um dia que ama. Eu só tá filmando aí. Tô filmando, que vai pro Face, daqui a pouco. É, tá assim. Tá bom. Bora, Brenda. Que eu. Brenda. Eu já disse. Eu já disse. Me responda assim, não. Olhe pra seu irmão. Olhe pra seu irmão. Olhe pra seu irmão. Mãe, eu... Ai, mãe, eu... Olhe pra seu irmão e diga. Olhe pra seu irmão e diga. Eu tô olhando. Diga. Eu te amo, meu irmão. Te amo. Agora beijei eles. Eu já beijei demais. Oh. Ainda vão brigar os dois? Ainda vão brigar os dois? Ainda vão? Ainda vão? É meia hora os dois aí, abraçadinhos e se beijando, viu? Tá doendo. E fale direito. Fale direito. Fale direito com seu irmão. Desde grosseria. Tá ouvindo? Meia hora os dois aí. Daqui a meia hora eu volto.